Olá galera, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra abogos, abogos não, amogos meu primo tem o costume de falar abogos em vez de amogos e eu peguei esse costume então tá aqui né, todos os abogos presentes, então vai ser uma partida bem doida porque, ah eu não vou continuar da outra que eu parei por causa que eu me perdi no raciocínio sabe, aí eu tava lá, tranquilão, tu, 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 esqueci, aí eu vou né, nesse vídeo fazendo, não vou recomeçar, não vou começar do outro vídeo não, então bora lá, pegar um papelzinho, bora, 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 vou pegar o do meio, que ele é o diferentão e se você perguntar, ah só tem 4 papéis, leia o que tá escrito aqui, peraí, ah, tá difícil de ver né, eu sei, ah, 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 vai ser eu e o verde claro, ah, 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 tu, 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 vou fazer task né, do cartão, trã, trã, por que não funciona, trã, trrã, trã, trrr, trrã, trr., tru, tu, tutu, tutu, cu, tutu, 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 tu, tutu, 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 tu, tu, tutu, tutu, tutu tu, eu tenho que ficar o máximo, o máximo, de longeira possível porque eles podem falar que eu sou impostor por causa da cianofobia cianofobia você não faz cianofobia né desconfio um pouco não faça cianofobia e aí galera vocês acham que é quem o impostor eu eu não sei que suruba é essa que tá acontecendo aqui por isso que a gente nunca ganha de task vocês nunca fazem uma task eu quero ver vocês fazerem uma task eu fazendo todas as tasks e vocês aqui conversando nesse meio né não tem jeito mesmo se as tasks fosse só por mim eu vencia se as tasks fosse só por mim eu vencia cara chato eu concordo com ele é o ciano tá ficando mais chato possível não tenho nem o que falar por que todo mundo tá indo pra esse lado eu não sei mas é contagem antes eu não vou pra esse lado tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ei, fecha as portas aí Que a gente tem que conversar sobre o negócio O que foi? Quem foi que você matou? Eu, foi o vermelho E você? Ah, eu fui Quem foi que achou o corpo? Fala aí Eu só quero saber É, meu amiguinho só quer saber Estranho, né? Você, verde, claro e branco Ficarem andando juntos Meu suspeito isso Ah, não tem nada de suspeito Relaxa Vou aqui pro meio pra falar, né? Eu encontrei O amarelo Estirado no chão É, só isso? Só E por que você chamou essa reunião? Pô, eu ia deixar o corpo lá Jogado no chão Ah, quem vocês acham que é? Ah Eu acho Que pode Deixa eu ver O Nino Não vai começar com isso de novo, não Eu tô começando agora Mas fora das câmeras Você faz isso direto É, fora das câmeras É, fora das câmeras De jeito Eu não acredito Viram? É só dizer Confia Todo argumento agora Confia, sabe? Tu, 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 tu Ei Tava aqui Apreciando A bela parede Cara Até que linda a parede Dois gênios Ali só tem uma porta E o que tá segurando a porta? A parede Então Gênio É, depois dessa Ele saiu de mansinho Tu, 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 tu Ah, eu vou fazer minhas tasks Tu, 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 tu Eu vou com você Tu, 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 tu Ah, você acha essa task Muito irritante? Eu também acho Qual? Aquela Onde Onde você faz Pô, mano Eu ia dizer E você me matou Ei, gente O que vocês acharam Dessa Atualização Mais nova Do Abogos Abogos não, cara Amogos Amongos Amongos Cara É muito mais bom Falar Abogos Eu sou Tib Amongos Quem é do meu time Vem pra cá Eu sou do time Abogos Eu sou do time Amogos É, cara O nome Abogos É muito bom Ah, eu ainda fico do lado Do Abogos Tu 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 Só tem um jeito De saber Qual é o melhor Tu Pé Da papel Tesoura Droga Eu perdi Ah Tu 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 Vai ter volta Hein Não pense que você ganhou Muito bem Assim Tu 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 Toca aqui Abogos Time Abogos E ai galera O que vocês estão fazendo Cara Eu tinha que dizer Eu só confia Ei O que vocês estão dizendo Ai E quando eu desconfia Gente Eu to aqui Eu não sou invisível Não Ah Nem tinha visto você ai Fala ai Branco Eu tava falando com vocês E vocês não me escutaram Agora vão sofrer as consequências Do Fala Tu Sai de fininho Tu 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 Eu acho suspeito Eu também acho suspeito Eu vou atrás dele Se eu não aparecer na reunião de emergência Ele me matou Tu 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 Ok Tu 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 E ai Branco Como foi a vida Tu Tu Ha Ha Alvo fácil Cadê um todo Tu 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 E ai Como é que vai Ah Eu só queria te dizer De Tu Sério Eu não consigo dizer E ai gente Como é que vai Pera ai Abogos 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 Eu quero te dizer que Abogos não tem nada a ver Deve ser Amogos Abogos 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 Que guerrinha é essa hein A verde Essa guerrinha É por causa De Abogos E Abogos Eu sou time Abogos Quer dizer Não 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 Eu sou time Abogos Eu sou time Amogos Quem for do meu time pode vir pra cá Tu 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 Perdemos no argumento Ganhemos Muito E o que você queria dizer Gente O laranja morreu E o laranja disse que Se ele morresse Era o Era o branco Então Confia É Perdemos no argumento Branco era o impostor Confia Eu sempre perdo Por confia Eu não acredito Que eu sempre perdo Por confia Gente Dá pra parar de gravar Gente Eu vou ficar flutuando Até o final do vídeo É sério Ah Já que eu tô flutuando Aqui sozinho Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E te vejo No próximo vídeo Tchau Peraí Tchau 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 Tchau